Boa tarde, prezados ouvintes da Rádio Mundial de São Paulo. Boa tarde, ouvintes e amigos de todo o Brasil. Aqui fala Tânia Mara, cigana, taróloga, conselheira metafísica e sensitiva. Em mais um programa, Feitiço Cigano, contando sempre com a valiosa colaboração do Jean Lorusso na técnica. Eu peço também aos nossos padroeiros, padroeiros do meu povo cigano, que abençoem esse programa. Abençoem a todos que estiverem nos ouvindo com boa fé e afastem todos os mal-intencionados. Vocês estão ouvindo a Rádio Mundial FM 95.7 e 660 AM. Os telefones para as pessoas que quiserem ligar, 31710221, 3262-4490. As mulheres têm que dar sempre o seu nome de solteira, nome de batismo. E as pessoas só não perguntem coisas relativas à saúde por causa do tempo que é curto aqui. Já tem gente? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Meire, Tânia. Meire do quê? Moreno da Mota, touro. É você aquela que falou comigo a semana passada, né? Sim. Qual que é o seu signo e sua idade? 44, touro. E a sua pergunta? Então, tem um processo judicial. Eu quero saber se eu vou conseguir receber alguma indenização, alguma coisa. Se vai dar certo esse processo. Ou eu devo mudar de advogado. O seu nome, o seu nome todo é? Meire Moreno da Mota. Você fala de que bairro? É Campo Limpo Paulista, de Europa, perto de Jundiaí, Tânia. O seu signo e a sua idade? 44, touro. Eu peço às outras pessoas que forem ligar, liguem gente que ainda não falou comigo esse ano, para dar oportunidade para todos, tá bom? Eu vou ver para você, tá? Você quer saber de um processo judicial? Tá, ó. Alô? Caiu a linha dela? É, se caiu a linha, não lembro a pergunta dela. Eu fui pegar os dados. Coloca outra, por favor. Alô? Alô? As pessoas que quiserem fazer consulta de tarô cigano, com o valor do ano passado, e também ganharem um tratamento para abrir caminho, se a pessoa precisar, vocês vão ligar lá no 55817513, e vocês vão deixar gravada a sua mensagem. No momento, eu estou sem funcionária para atender o telefone, então, toda a comunicação comigo é feita através de mensagens que vocês deixam gravadas lá no meu telefone fixo, 55817513, 55817513. Tem mais gente? Alô? Boa tarde. Boa tarde, quem fala? Lenilde. Repete seu nome. Lenilde. Lenilde. É. E você fala de onde? Cotia. Qual que é o seu nome todo? Lenilde Lima de Araújo. É de solteira, né? Sim. Qual o seu signo e sua idade? Libra. Libra, eu tenho 31. Não entendi a idade. 31. 31? E sua pergunta? É sobre relacionamento, é sobre almoço. É, de quem você quer perguntar? Assim, eu estou ficando com o rapaz e se ia dar certo. Você está namorando com ele? Não, eu só estou ficando. Ah, tá. Qual o primeiro nome dele, a idade e o signo? A De Milton, ele tem 29. É que eu sei, ele é de fevereiro, eu não sei mais ou menos o signo. Ele é dia 9. 9 de fevereiro? É. Ele é de aquário. Eu vou ver para você, tá? Tudo bem. É uma coisa, assim, recente, não é? Sim. Aqui está falando que tem condições de dar certo, mas você tem que conhecê-lo bem, para não ter, assim, grandes expectativas logo no começo, entendeu? Deixar como está, por enquanto, não tentar, assim, fazer uma coisa mais séria, porque aí não dá certo. Aí você afugenta ele. Deixa do jeito que está, que a coisa vai evoluindo, tá bom? Tudo bem. Boa sorte para você, tá? Obrigada. É, gente, as pessoas que não me conhecem, tem muita gente que não costuma ouvir rádio de domingo, né? O meu nome é Tânia Mara e eu sou cigana, eu sou filha de ciganos. Eu tenho esse programa aqui na Rádio Mundial, o Programa Feitiço Cigano, há 22 anos e a minha consulta é feita com o tarô cigano. O tarô cigano, ele não falha, inclusive qualquer tarô, né, não pode falhar porque as informações todas têm que ser muito seguras para dar segurança para o cliente. Se você foi em algum lugar jogar tarô e não deu certo, é porque não era verdade, aquilo não era certo, né? Então, eu só não falo de morte, nem de doença que não tem cura, porque essas coisas fazem parte do karma e não adianta falar porque não dá para modificar. Agora, o tarô, ele é o oráculo mais antigo que tem e o mais completo também. Então, não tem o que você não resolva no tarô. Ele vai te orientar se aquele caminho que você está é bom, se você deve mudar, o que que você deve persistir, o que que você deve cortar. Isso é na sua parte profissional, na parte afetiva. Aquela pessoa que está num casamento que não está bom, ela já vai saber se ela deve investir naquele casamento ou então naquele emprego, né? Porque hoje em dia a gente não pode perder tempo porque, não sei se vocês repararam, mas do ano 2000 para cá, o tempo está correndo. Então, não tem mais tempo de voltar atrás, de começar de novo, de perder tempo. O tempo é vida. Então, o tarô, ele já vai te indicar como vai ser o próximo ano, quais são as profissões que você, por exemplo, se você vai entrar numa demissão voluntária, né? Esses programas de demissão, você vai receber um dinheiro e você não sabe o que que você vai fazer com ele. Se você aplicar mal, você já perdeu o trabalho e vai perder o dinheiro também. Então, o tarô já te indica as áreas melhores para você. Se você quer ter um sócio, já fala se aquele sócio é bom ou não. Enfim, não tem nada que o tarô não resolva para você, não te oriente. Porque a melhor coisa é você se orientar, é você saber o que vai acontecer se você for à esquerda, o que vai acontecer se você tomar o caminho da direita. E tem muita gente que não sabe, mas o nosso karma, ele é pouca coisa, ele é 10, 15% da nossa vida. O resto é livre-arbítrio. Então, se é livre-arbítrio, você mesmo pode resolver, você pode decidir. E é aí que entra o tarô, porque se você estiver com obsessor, com energia negativa, com aura fraca, sofrendo alguma feitiçaria, alguma coisa desse tipo, você não tem condições de ver o que é certo e o que não é. Então, você fatalmente vai pegar o caminho errado. E o tarô, ele já te orienta. E como eu estou doando um tratamento para abrir caminho, você já sai dali sabendo como está toda a sua vida, como que vai ser o ano que vem, porque a minha consulta abrange um ano. Ela é muito completa, você pode fazer uma só por ano. Então, além de você sair dali sabendo como está a situação da sua vida, como vai ficar, você também já sai com um tratamento para abrir caminho que eu estou doando, que geralmente na minha área, quem trabalha com isso cobra. E no momento, eu estou doando. E a minha consulta, o tarô cigano, ele não falha. E também, eu trabalho com os três pilares. Ele é holístico, porque ele pega a parte física, a parte emocional e a parte espiritual. Então, você vai saber como estão esses três pilares, né? Não tem nada que fique de fora. Você pode perguntar sobre estudos, faculdade, viagens, mudança de estado, mudança de país, venda de imóvel, compra de imóvel, casamento, separação, amizades. A parte de parentes, família, trabalho, colegas de trabalho, enfim, todas as dúvidas. E a minha consulta, ela tem uma hora de duração, mas às vezes até passa, porque eu gosto que a pessoa saia de lá com todas as dúvidas esclarecidas. Eu não deixo ninguém sair dali com alguma dúvida, com alguma coisa. Então, quem quiser ainda pegar o preço antigo, ligue lá no 55817513, 55817513, que é o meu telefone fixo, né? Você deixa tocar umas seis vezes para cair na caixa postal, na secretária eletrônica, e aí você deixa seu nome e um telefone celular. Eu prefiro celular, eu até já expliquei aqui porque eu não gosto que deixem fixo. Então, você deixa o seu celular, eu dou um toquezinho e você me liga de volta. Eu faço economia com telefone, gente, porque eu trabalho, eu sou protetora dos animais e eu trabalho com os animais de rua. A gente faz uma vaquinha, tira os animais de rua. Então, eu economizo em telefone para poder ajudar os animais de rua. Aí você liga lá. O meu consultório é próximo ao metrô Praça da Árvore e eu trabalho só na parte da tarde, dia de semana. E toda a comunicação comigo é feita através de mensagens que você deixa gravado no meu telefone. Dificilmente eu atendo o telefone porque toma muito tempo. Então, eu vou pegando as mensagens e vou ligando conforme eu posso. 55817513, 55817513. E eu queria avisar também, gente, as pessoas que me ligaram o ano todo, pessoas de fora de São Paulo, de fora do Brasil, me ligou algumas pessoas de Portugal, ligaram dos Estados Unidos, da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Curitiba. E eu não estava atendendo à distância até por falta de tempo. E eu não faço consulta por telefone. Então, vocês entrem na página minha da rádio, que eu não tenho mais, eu estou tirando o meu site, então eu só tenho a página da rádio. E quem tinha o meu e-mail antigo, gente, ele mudou. Então, vocês peguem lá o meu e-mail na página da Rádio Mundial, mas é só para quem quer consulta à distância e só para quem está fora de São Paulo. Isso é para quem está longe. Quem está aqui em São Paulo, tem que deixar o recado na minha caixa postal. O e-mail é somente para consulta de quem está muito longe. Liguem lá quem for aqui de São Paulo para fazer a consulta pessoalmente. 5581-7513, 5581-7513. Tem mais gente? Alô? Alô? Quem fala? É a Maria Lúcia Santos Rosa. Boa tarde, Tânia Mária. Boa tarde. É um prazer em nome falar com você. Obrigada. É a primeira vez que você está falando? É a primeira vez. O seu nome de solteiro é Maria Lúcia? Santos Rosa. E você fala de onde? São Paulo, capital. Mas de que bairro? Centro Liberdade. Qual é o seu signo e sua idade? Eu sou leonina. Eu tenho 51 anos. E a sua pergunta? Tânia, eu venho sofrendo algumas perdas de oito anos para cá. Estou tentando me aposentar por invalidez. Não consegui. E eu passei por uma perícia agora também. Não estou conseguindo nada. De oito anos para cá, a minha vida deu uma despencada. Mas você está afastada do trabalho, é isso? Estou afastada do trabalho. Eu tenho dez anos. E você fazia o quê? Eu era promotora de vendas. Eu trabalhava nos mercados. Eu vou ver para você, tá? Muito obrigada. Olha, Maria Lúcia. Oi. Você não vai conseguir nada, não. Do jeito que você está, não. Você sofreu uma carga muito grande, muito negativa. Você tem que fazer uma consulta particular para você saber direito. É porque lá, como eu falei, eu passo um tratamento também, né? Se você não ativar a parte espiritual, eu sinto te dizer, mas você não vai conseguir nada. E pelo contrário, aqui realmente está dando que o negócio está afunilando, tá? Você está perdendo mesmo. É verdade. Então, faça uma consulta, porque consulta não é um gasto. A consulta, por menos que a pessoa tenha, é um investimento. Porque você faz uma boa consulta, porque consultinha barata não presta. Quem põe aqueles papeizinhos no poste não quer te ajudar, quer te atrapalhar, quer te explorar. Então, uma consulta bem feita, num preço justo, você faz uma só e resolve sua vida. E aqui, se você não partir para nada espiritual, eu sinto muito, mas não vai ficar bom, não. É, Pânia, essa parte espiritual vem de uma casa que eu frequentava? Olha, eu não posso te falar mais nada, porque aqui é tudo muito curto, porque senão eu tiro o lugar dos outros. E aqui na rádio, o meu propósito é dar só uma luz, né? Tudo bem. Uma pincelada. Agora, quem quer saber mais, tem que ir lá, porque lá é uma hora de duração. E eu faço a consulta com toda calma. Aqui, acho que o que eu te falei, já é o suficiente para você se alertar. Agora, o resto, os detalhes, marque uma consulta que você vai saber tudo, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada, viu, Tânia? Boa sorte para você. Tá, obrigada. Gente, eu vou dar o telefone do meu filho, Éder, que ele é um técnico formado na ciência da computação. Então, ele instala qualquer tipo de programa, antivírus, qualquer problema que você tenha na internet. E ele também conserta notebook, celular, celular não, desculpe, notebook, computador. E ele também coloca internet naquele teu celular moderno que você não sabe usar. Além disso, ele dá aula particular de internet. Se você não quer ir numa escola, pagar matrícula, pagar todos aqueles pacotes que você tem que pagar antes de entrar na internet, ele vai na sua casa, dá aula particular, como várias alunas aqui da Mundial, que ele já deu, né? E ele já vai direto na internet. Você tem aula particular que te possibilita resolver todas as suas dúvidas e vai mais depressa. Marquem o telefone dele, mesmo que vocês não precisem agora, é sempre bom ter um telefone seguro para chamar quando é necessário, porque não dá para pôr qualquer estranho dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa. Ligue lá, o nome dele é Éder, telefone 99323-6497. Tem mais gente? Alô? Alô. Quem fala? Antônio Luiz. Já falou comigo? Não, primeira vez. Qual o seu nome todo? Antônio Luiz Fontebaço. Antônio Luiz? Fontebaço. Fontebaço? É, Fontebaço, separado. 2S. Você fala de que localidade? Eu falo que moro na Chaca, mas pertenço de Juniaí. Qual o seu signo e sua idade? Leão. 56. E a sua pergunta? Então, eu queria saber a minha parte espiritual. Bom, até em todo sentido, também, embaraçado, meio baralhado na minha vida, desde moleque. Qual que é a sua religião? Eu sou católico, mas eu procuro ver muita igreja evangélica também. E você, na igreja evangélica, você não melhorou nada? Não, eu fui uma vez com você melhorar, depois importou tudo em nada, viu? Eu vou ver o que o Tarô te fala aqui, mas é como eu falei para outra menina. É só uma luz, uma pincelada. Para aprofundar em assuntos tão complexos assim, só marcando mesmo uma consulta. Mas eu vou ver aqui para você, tá? Uhum. Tá. É Antônio, né? É Antônio Luiz. Olha, Antônio, do jeito que eu estou vendo aqui, você não vai a lugar nenhum mesmo. Você tem sua aura fraquinha, está sem proteção espiritual. Tem várias coisas que você tem que fazer e você não está fazendo. Parece que você está indo para um caminho como se fosse uma rua sem saída. Então, aqui é só através de uma consulta, porque você precisa de uma orientação, todos os níveis. Orientação espiritual, física e emocional. Isso não tem condição de eu fazer aqui, porque demora mais de uma hora. Marque uma consulta, porque no fim do ano, as pessoas recebem um dinheiro a mais, elas gastam só em besteira. Principalmente quando está ruim, o país está em crise, o dinheiro está pouco. Aí que as pessoas gastam à toa mesmo, né? E depois passam as festas, aquele monte de dívida fica para o ano que vem. E a coisa mais importante, que é vocês fazerem uma boa consulta, principalmente quem está no seu estado aqui, que a coisa principal, a prioridade na sua vida é você fazer uma boa consulta para você se orientar e mudar o seu caminho, né? E as pessoas se esquecem disso, elas têm dó de gastar numa consulta. Eu sempre falo que consulta não é gasto, é um investimento. Você está investindo em você, está investindo na sua vida. Tem muita gente que cuida dos outros, dá dinheiro para o sobrinho, para o irmão, para esse, para aquele, e não cuida de si, isso é falta de autoestima. Então aqui, você querendo resolver sua vida, você tem que pegar um caminho bom para você mudar tudo isso. Do jeito que está, vai continuar por muitos anos assim, infelizmente. Cuide de você, tá? Boa sorte. Gente, eu vou falar para vocês, vocês sabem que eu sou ativista animal, eu luto pela causa animal, eu sou protetora dos animais, só que eu não tenho ONG, não tenho abrigo, a gente faz uma vaquinha entre as amigas, entre as protetoras, que têm compaixão pelos animais, para retirar os animais de rua. Então, se você quiser fazer parte do meu projeto, com 42 reais para cima, você pode nos ajudar, porque cada animal que a gente tira da rua, gasta 300, 400 reais. A gente, se tiver pouco dinheiro, a gente tira os piores, aquele ceguinho, aquele doente, aquele velhinho, porque agora no fim do ano, gente, as pessoas jogam seus animais da rua, como quem joga o sofá velho para comprar outro, pessoas que vão viajar, tenha coragem de soltar seus animais nas rodovias para que eles não voltem para casa. E eu sempre falo que Deus não dorme e que a mão de Deus é pesada. Então, não façam isso com seus animais, porque na sua velhice alguém pode fazer isso com você também. Caso você não queira participar do meu projeto, não faz mal, mas ajude os animais de rua, ajude os animais perto da sua casa, recolha algum animal se você puder, não ponha seu animal na rua, porque o animalzinho que foi criado desde pequeno ali com água, comida, casinha, de repente ele se vê na rua velhinho, doente, cego, surdo. Então, gente, é uma maldade tão grande que é por isso que a humanidade não está evoluindo por causa disso. Liguem lá quem quiser fazer parte do meu projeto, e quem não quiser, ajude os animais que você estará ajudando da mesma forma. Quem quiser fazer consulta com o valor do ano passado e ganhar um tratamento para abrir caminho, ligue lá, eu não tenho funcionária para atender, você tem que deixar tocar seis vezes, cai na caixa postal, aí você deixa seu nome e o seu celular. Eu prefiro que deixe celular, porque eu dou só um toquezinho para você e você me liga de volta. Vocês podem deixar gravado hoje e amanhã, esse desconto que eu estou dando vai até amanhã. Então, você deixa lá, quem quiser que eu ligue hoje de volta, é só falar na mensagem que eu ligo para vocês. Quem ligar hoje e amanhã, no 55817513, 55817513, e o 992211923. Aí você vai fazer a consulta que é válida por um ano, que não tem falha, que pega todos os assuntos que você tiver para saber, paga o preço do ano passado e ganha um tratamento para abrir caminho, que está melhorando muita gente. Eu tenho tido muito retorno das pessoas, agradecendo o tratamento. Ligue lá, 55817513, 55817513. Quem está fora de São Paulo, entre na página da Mundial e mande um e-mail para mim. E-mail só serve para quem está fora de São Paulo e precisa de consulta à distância. E quem quiser ligar também, 55817513, e o celular, mas o celular não serve para o desconto. O desconto é só para quem ligar no fixo, mas o celular é para falar comigo, 992211923. Gente, até a semana que vem. Muita paz, muita luz, muito obrigada.